Bom dia, tá começando a minha jornada pro Brasil dessa vez Tô saindo de Washington agora, vou ter uma conexão de umas 7 horas em Miami Depois de Miami eu vou pra Brasília Cheio de Brasília eu vou pra Belém Nessa conexão de Miami eu vou encontrar com uma amiga Ela vai me levar pra passear, enfim, pra eu não ficar o tempo inteiro no aeroporto Se der tudo certo, eu chego em Belém, acho que amanhã é tarde Essa é a minha amiga Juliana, da OEJU E agora eu vou dar uma andadinha Que apesar de eu vir muito pra cá fazer conexão Eu conheço pouquíssimo porque eu nunca passei aqui Gente, chegamos na praia E eu tô assim, muito vestida apropriadamente, né? E eu estou aqui no fim do meu limite aqui do chão Onde eu posso vir de tênis Depois acho que melhor não ir com areia no tênis até Belém do Pará Onde eu tô Onde eu tô de vinho Nesse Tênis Onde eu tô Tênis Bom dia, feliz sábado, eu já tô pronta, agora são 8 da manhã e eu vou sair pro Coqueirão agora, vou ficar lá basicamente o dia inteiro e amanhã na Igreja do Marco. É só o dia inteiro e amanhã na Igreja do Marco. Você precisa acreditar Deus quer abrir o mar pra você Mas antes você precisa ver Se inscreva no canal Acabou a parte da manhã Gente, eu nem passei calor dessa vez Porque o ar-condicionado tava assim bombando 3 mil mulheres Não foi calor Então de parabéns Aqui fora já é um pouco diferente Agora a gente vai almoçar Mas o programa assim, ele continua Só uma pausinha pra almoço e continua Pessoal, me mata Eu queria conseguir explicar o sabor desse peixe É um tambaqui Muito bom, muito fresco Muito maravilhoso Puro, não consigo Mas com um docinho Não me mata em paraíso Maravilhoso Tô chegando agora pra programação da tarde E acho que por hoje vai ser Essa vai ser minha última participação Chegamos aqui na estação das docas Mas eu tô seriamente pensando em trocar o meu jantar Era por um sorvete da Kairu Tô sonhando com esse sorvete Desde a hora que eu pisei em Belém A gente tava aqui conversando E uma pessoa local me disse Que Itapereba é a mesma coisa que Rajá Rajá, é a mesma coisa Mas tem umas outras frutas aqui que eu não conheço E eu vou ter que provar só Porque não cabe tudo no sorvete só Hoje é domingo Meu segundo dia de cantorias aqui em Belém Um pouco mais cansada E basicamente vai ser o mesmo programa de ontem Só que na Igreja do Mar É uma igreja bem grande aqui em Belém Então eu vou descer Porque já estamos esperando Almoçamos Agora a pergunta que não quer calar é Como que eu vou cantar Depois de ter comido Tambaqui, bunarepe, arupum, papurim Então vai dar Apenas isso Hoje é dia de voltar pra casa Já segunda-feira Vou voar de Belém pra Manaus De Manaus pra Miami E de Miami pra Washington Cheguei em Washington Finalmente Já é terça-feira Meio-dia A viagem foi bem longa Mas foi muito boa Graças a Deus Se você gostou desse vídeo Se inscreve no canal Pra você não perder nenhum vídeo E a gente se vê no próximo vlog Tchau 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 Tchau